Tira o pé do chão, galera! Estamos aqui agora com o Tanduri, o cantor lá de Cruz das Almas e que vai falar pra gente um pouquinho sobre esse sucesso que ele está começando e sobre o Carnaval de 2023 Opa, boa tarde! Rapaz, é uma satisfação total estar aqui pela primeira vez no Carnaval de Salvador Muita inspiração e é isso E o sucesso seu? Você começou a cantar tem muito tempo? Está começando agora? Comecei na pandemia, então tem dois anos eu nessa carreira Qual é o estilo de sua música? A Rocha A Rocha está em sucesso, né? A Rocha! Vocês são as que dançam no salão, né? Então isso aqui é pra divulgar meu trabalho Viu? Valeu, obrigada! Um abraço, produtora, canal, revista... Digital Digital, é... Fui em Cajazeiros, piripiri E com madeira do Imbuí Na Ribeira, vira já Pra ver se eu achava E com madeira do Imbuí E com madeira do Imbuí